Boa tarde a Flávia, ao Lindomar, por terem aceito participar desse nosso encontro. É uma satisfação podê-los rever, mesmo que seja dentro dessas condições. Eu prometi uma visita para o Lindomar no ano passado, mas as condições de saúde pública não permitiram. Para a gente ir lá ver os meninos. Enfim, eu espero que a gente tenha uma tarde produtiva e fico, de fato, imensamente feliz em poder ter esse momento com vocês. É sua fala, Lindomar, Flávia, não sei como vocês se organizaram. Eu vou fazer uma leve abertura e depois passo aqui a palavra para a Flávia. É, mas, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Eric. É uma forma também da gente se aproximar, ou seja, essa via online permite que, inclusive, que todos os grupos de fronteira possam ter, inclusive, seminários em comuns nesse momento. Então, eu acho isso que pode ser uma oportunidade para a gente discutir e aprender juntos, né? Num grupo bem mais amplo. Num grupo bem mais amplo. Então, eu só queria, primeiramente, já que estamos nos agradecimentos, agradecer, primeiro dizer que, como vocês viram no texto, trata-se de uma pesquisa datada, realizada especialmente em 2013 e 2014. Muita coisa mudou, né? Desde então. E uma questão que eu gostaria, primeiramente mesmo, era de agradecer, né? Esse trabalho só foi possível por várias interlocuções, né? Eu acho que a gente, eu preciso aqui, né? Com agradecer muito a participação na abertura, principalmente, da escola brasileira, né? Ou seja, da diretora, que, infelizmente, já não está entre nós. A Serilândia Batista, que foi uma pessoa muito importante no tempo da pesquisa, nos dois momentos da pesquisa. A Miriam, na escola argentina. A coordenadora, que me atendeu muito bem, inclusive, respondeu online e outras coisas em períodos posteriores. A professora Teresinha, no lado brasileiro, que também me ajudou muitíssimo, nos ajudou muitíssimo nos dois momentos. A Cecília, que foi bolsista do mestrado e que também participou do primeiro momento da pesquisa. Então, ou seja, e, claro, também a contribuição, já na produção do texto, de duas queridas professoras da UNILA, a Jorgelina Talley e a Laura Mato, que me forneceu, gentilmente, desenhos que elas tinham produzido, ou seja, a Laura participou da coordenação, né? Do projeto, dessa relação da UNILA com a escola brasileira, com as escolas de fronteira, e nos recebeu desenhos e frases produzidas pelos alunos sobre o aprendizado do espanhol. Então, todas essas pessoas, e as que eu também não estou aqui falando diretamente, foram muito importantes para a realização desse trabalho. E, claro, a parceria, nesses dois momentos, da Flávia, que fez essa pesquisa conjunta comigo, né? A primeira pesquisa que a gente faz junto, né? Então, ou seja, nesse caminho, eu gostaria também de dizer que o tema das escolas de fronteira, coisa que não está no texto, mas que esse tema dessas escolas de fronteira apareceu quase por acaso, porque a minha pesquisa era sobre os estudantes paraguaios e descendentes de brasileiros que estudavam no Brasil. E aí eu fui para a Secretaria Municipal de Foz, e foi nessa conversa com a Regina e a Kátia, na Secretaria Municipal de Foz, que eu escutei pela primeira vez falar na Adélis Anoto, na escola Adélis Anoto, e nesse projeto específico com o Puerto Iguaçu. Então, foi... E aí, a partir de então, me interessou muito a perspectiva desse projeto de escola de fronteira, e foi aí que eu fui até a escola e fui muito bem recebido pela Serilândia, Serilândia, desculpa, e a partir de então a gente começou a pensar mais substancialmente, ou seja, desviou do projeto que eu estava, do CNPq, foi como se fosse uma outra pesquisa, a pesquisa era centrada com o Paraguai, mas foi muito importante fazer esse trabalho e, assim, claro que é um trabalho inconcluso, ou seja, foram experiências pontuais, não foi uma observação muito prolongada, e, claro, pela apresentação e pelas dúvidas de vocês, isso vai ficar claro. A segunda observação importante nessa introdução, que eu acho que é importante fazer, eu estava calculando agora os governos da região. Então, o projeto e o programa Escolas Interacturais de Fronteira tem a ver com essa leva de governos de esquerda da América Latina. Ou seja, o próprio projeto começa em 2005, entre o Brasil e a Argentina, no momento que o Lula estava aqui na presidência, e o Kirchner na Argentina. A partir de 2009 é que é ampliado para os demais países, ou seja, começa com um projeto só entre os dois países e, em 2009, se estende para os demais países do Mercosul. E, se a gente olha 2009, do Uruguai à Venezuela, os países fundamentais que vão fazer esse projeto são justamente desses governos mais progressistas. do Tabaré Vázquez, passando pelo Evo Morales na Argentina, o Hugo, o Fernando Hugo, do Paraguai, que se elege em 2008, então, em 2009, já está na presidência, e o Chávez na Venezuela, que é justamente esses países que estão, os países que formavam o Mercosul, mais a Bolívia, nas escolas entre Corumbá e Puerto Quijaro. E também lá tem escolas de fronteira a partir de 2009. Então, ou seja, são realidades muito diversas. Então, a gente não está aqui para falar do programa Escolas Interculturales de Fronteira, mas de uma experiência muito pontual e específica entre Costa do Iguaçu e Puerto do Iguaçu, porque as realidades locais são muito variadas. E o que a gente viu aí, nesse intercâmbio entre essas duas escolas, não é o mesmo, por exemplo, em outras fronteiras mesmo da Argentina com o Brasil, como Dionísio Serqueira e Bernardo Dirigodi, que tem a Escola 1 do lado argentino. Então, assim, como também, ou seja, não tive contato próximo, mas imagino que é bastante diferente da situação na fronteira seca entre Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro, que também tem duas escolas de cada lado. Então, aqui no nosso debate, inclusive, se tiverem experiências de pesquisa nessas outras escolas, seria muito interessante a gente compartilhar aqui na hora do nosso debate. Então, eu acho que essa é uma segunda observação importante. E a terceira, nessa introdução, que está para além do texto, é sem dúvida que a nossa preocupação aqui é se aproximar de uma, que a gente possa dizer, uma sociologia ou uma antropologia da escola. Ou seja, mais do que aquela ideia de pensar a escola como simplesmente centrado no ambiente pedagógico, a grande preocupação nossa aqui foi ver como pensar a fronteira através da escola, como pensar as dinâmicas da fronteira a partir dessa experiência pontual dessa política pública transfronteiriça no caso do PERF, do Programa Escolas Interculturais de Fronteira. Então, a nossa questão fundamental era justamente ver essa conexão mais ampla com as dinâmicas transfronteiriças. E aí eu espero, pela discussão, vocês principalmente que leram o texto, tenho visto que a preocupação nossa ao falar de cada coisa, da questão da mobilidade, da hora de pensar a língua, na hora de pensar o cotidiano escolar, são sempre fenômenos que atravessam a escola e que estão presentes em outros âmbitos da vida social. Então, é essa a perspectiva do que eu estou chamando de uma antropologia e uma sociologia da escola que está presente na maneira como foi pensado e organizado o texto. Muito bem, essas são as considerações iniciais e aí eu passo a palavra para a Flávia falar um pouco desse primeiro ponto do texto sobre a mobilidade docente, o próprio PERF, como se organiza e a mobilidade docente. Boa tarde a todos. Para quem... Só para ver os dois. Dá? Dá. Um abraço, assim, para todos, né? Alguns já me conhecem, outros não. Então, iniciando aqui, já que está tão difícil ultimamente a gente abraçar as pessoas, né? No presente, ali, no sentido do corpo, eu mando aqui um grande abraço para vocês. E vamos conversar, então, sobre essa experiência que para mim também foi... Para mim foi uma experiência pontual, né? Participar de uma pesquisa de uma fronteira. Então, foi muito instigante ao mesmo tempo lidar com essa experiência das escolas de fronteira. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco dos objetivos. Só apresentar, né? Mais ou menos como está delineada essa apresentação. Que é pensar a mobilidade docente entre duas escolas de fronteira. Ver as diferenças e assimetrias no aprendizado das línguas em uma zona de contato. Problematizar os símbolos e narrativas de integração e de afirmação da nação acionados nos rituais do cotidiano escolar. Então, inicialmente, o primeiro ponto... Essa é o slide. Eu vou falar um pouco do programa. Programa de Escolas Interculturais de Fronteira. Que é de 2012, né? Programa de Escolas Interculturais de Fronteira. Inicialmente, ele começa em 2005 como um projeto. Projeto Escola Bilingue, aliás, Escola Intercultural Bilingue de Fronteiras. No caso, ele foi criado em 2005 a partir da relação entre os Ministérios de Educação da Argentina e do Brasil. Só assim foi possível se pensar essa articulação dessas escolas de fronteira. e o PEIF, então, ele se insere numa política de integração transfronteiristas aí na área da educação básica. Com o objetivo de construir, naquele momento, o objetivo era de construir uma identidade regional, bilingue e intercultural. No caso, aí, uma valorização e no marco de uma cultura de paz e cooperação interfronteiriça. atualmente, esse programa, ele já conta com basicamente 32 escolas, em 16 instituições da Argentina e 16 instituições do Brasil. E uma das escolas que a gente, no caso, desenvolveu a pesquisa foi a escola... Vou passar aqui os slides. Não está querendo passar? Está lento? A Escola Municipal Adélio Zanotto, que fica em Foz do Iguaçu, no bairro Vila Boa Esperança. O PEIF se constitui nessa escola a partir de 2006, é a primeira escola do Paraná a participar dessa experiência de escolas de fronteira. E a pesquisa, então, foi desenvolvida entre a Adélio Zanotto e... Pode passar. Oi? Pode passar. Aí, mas eu vou falar alguma coisinha. Ainda aqui. É. A Adélio Zanotto e a escola intercultural bilingüe 2 em Porto do Iguaçu. Então, na Adélio Zanotto, a experiência iniciou, então, em 2006, muito timidamente, com basicamente duas salas de aula de primeiro ano, porque esse projeto se desenvolve nos anos iniciais do ensino fundamental, de primeira a... No período era de primeira a quarta série, agora é de primeira, né? De primeiro ao quinto ano. E... essa experiência começou muito timidamente, mas hoje em dia, a escola já... Hoje em dia, né? Não sei como está no contexto atual, mas até o período da pesquisa contava com oito salas de aula participando do projeto. E a escola... Para vocês visualizar um pouco, essa é a escola de Porto do Iguaçu, a escola intercultural bilingüe 2, que não inicia assim, Ela depois é inaugurada em 2009, mas antes ela participava a partir da escola número 164, esse era o nome, escola número 164, que era a partir de 2006, né? As duas a partir de 2006, nas duas fronteiras. E aí a gente quer demarcar algumas questões entre essas duas escolas, né? Nessa experiência desses professores que cruzam para... para participar dessa... desse programa, eles cruzam essas fronteiras, né? Tantos professores que vêm da Argentina para o Brasil e do Brasil para a Argentina. Então tem essa... essa troca. E nessa troca, dessas experiências tão diferentes, foram emergindo nos diálogos algumas que a gente pode falar de algumas reclamações, né? Que foi muito enfático na fala dos professores, sobretudo dos professores brasileiros, que era sobretudo em relação ao salário dos professores. Pode passar. aí depois eu volto para o outro programa. Então o salário dos professores foi algo que foi muito demarcado diante dessa experiência desses dois professores. Uma vez que no Brasil os professores se dedicavam naquele contexto, se dedicavam ainda até 2013, eles se dedicavam tanto a dar aulas normalmente nas suas salas de aulas, como tinham um dia específico para eles irem fazer o cruce, né? Passar para o outro lado e dar aula na Argentina. E o salário deles não modificaram em relação, né? Para, digamos assim, uma forma de valorização para participarem desse programa. O salário deles era o mesmo. Eles trabalhavam a mais do que os outros professores e recebiam o mesmo. Enquanto que os professores da Argentina, como lá a escola é totalmente voltada para o programa, eles recebiam como se fosse basicamente o dobro desse salário, né? O salário em dobro. Então, assim, era bastante diferente isso. Os professores brasileiros não se sentiam valorizados ao participar do programa, né? Quando se comparavam à experiência da Argentina. Então, essa era uma questão muito forte demarcado por esses professores. Uma outra coisa muito forte também enfatizado é o trabalho docente e dedicação ao peito, né? Porque os professores do Brasil ficavam muito limitados no tempo em que eles tinham para planejar, né? Para elaborar essas aulas que seriam dadas na Argentina. Enquanto que os professores da Argentina tinham todo o tempo para pensar somente nessas aulas. Lá na Argentina funcionava, as aulas funcionavam em forma de rodízio. Ou seja, esses professores se dedicavam por um tempo e logo tinham rodízio e vinham outros professores para substituir esses professores que ficavam fazendo o cruze. Isso é uma questão, foi uma questão muito falada por esses professores e porque não tinham muito tempo no caso de se dedicar ao peito, aos professores brasileiros. Não tinham muito tempo de fazer essa dedicação. O que eu posso mais destacar aqui? Isso. Enquanto que os professores da Argentina, acho que é importante destacar essa diferença, enquanto que a escola do lado do Brasil eles tinham, digamos assim, um dia, aliás, as professoras tinham um dia para ir para a Argentina, que era quarta-feira. Iam duas professoras e se dedicavam às aulas na Argentina. Quatro professoras, desculpa. Não, da Argentina vinham quatro professoras. Não, do Brasil vai quatro e da Argentina vinham duas. Porque da Argentina elas participavam, durante a semana elas vinham dois dias, duas professoras a cada dia. Então eram quatro professoras, mas elas tinham dois dias dedicados para vir ao Brasil para desenvolver essas aulas. Então tem aí uma diferença que esses professores da Argentina tinham um dia para planejar os dois dias dedicados para vir, um dia para avaliar as atividades desenvolvidas e um dia para elaborar esses materiais de desenvolvimento de atividades com os alunos. Então tinha essas diferenças que eram bem fortes no sentido da dedicação que eles tinham. A partir de 2014, no Brasil, os professores que trabalhavam no programa passaram a ter mais tempo de dedicação ao programa. Depois de uma reivindicação e tudo, eles passaram a se dedicar mais ao programa porque eles saíram das suas outras salas de aulas e ficaram trabalhando só no contraturno, inserido aí no programa do Mais Educação, trabalhando no contraturno com aulas de reforço dos alunos nessa escola. Então, outro período, eles tinham todo para se dedicar, no caso, ao planejamento, avaliação, elaboração de atividades para as suas aulas na Argentina. Então isso daí já foi uma diferença que a gente não pôde acompanhar mais tanto porque a nossa pesquisa foi basicamente em 2013 e 2014, mas aí não deu muito para ver como é que ficou essa experiência posteriormente. Há uma outra questão que a gente pode destacar nisso que também é o comportamento dos alunos. Antes de falar do comportamento dos alunos, eu acho interessante a gente voltar aqui para falar do projeto. Que é assim, importante, antes de falar daquele ponto, é pensar aqui como que funciona mais ou menos a proposta pedagógica desse projeto. Inicialmente, eles se preocupavam muito, no início mesmo do programa, em trabalhar valores, a cultura, do outro lado, essa questão de folclore, danças, e posteriormente eles começaram a modificar essa proposta pedagógica trabalhando com projetos de aprendizagem. Então, esses projetos eram pensados, esses projetos, esse projeto ele tem no centro os alunos, então os alunos é quem tem que ser suscitado dos alunos o tema a ser trabalhado. Então, eles começaram a variar muito mais as suas propostas de aula, começaram a trabalhar ciclos de água, meio ambiente, animais, como temas selecionados aí pelos alunos. E a partir disso, os professores planejavam, elaboravam as suas aulas. Então, isso é uma questão bem interessante de a gente falar. E agora a gente pode voltar aqui para o curso. Então, antes de chegar naquele ponto, vamos falar um pouquinho aqui que está no... Esse bicho não está cobrindo. Vou botar o meu dedo para cá. Só um instante. só clicar aqui e mover. Não, aqui fora e mover. Não, dentro dele para ele mover. Só um instante. A gente deu aqui um probleminha no... Voltar aqui não volta? subiu a nossa apresentação aqui. Subiu a nossa apresentação aqui. Mas vamos aqui. Porque estava cobrindo aqui o trecho. Já voltou. Não. Para a gente está aparecendo a tela da apresentação aí. Está voltando, está voltando. Apareceu novamente? Para a gente está aparecendo. um pouco sobre sobre o cruce, o que significa o cruce. O cruce aqui, nessa perspectiva da passagem, da ida e vinda desses professores nessa fronteira, o cruce é a travessia que em algumas fronteiras é a ponte, em outras a balsa, em outras apenas a rua. Mas cruzar na dinâmica proposta para esse programa é muito mais, pois coloca o professor no centro do processo, à medida que é ele que leva a língua, a cultura e o conhecimento, mediando-os com os alunos da escola parceira. O professor articula, planeja e desenvolve projetos em conjunto com o colega argentino, paraguai, venezuelano e uruguai. O cruce é o modo como se operacionaliza a principal ação da escola intercultural, baseada na troca dos docentes. Então, assim, isso é importante, né, frisar essa perspectiva do cruce nessa circunstância da travessia, né, do ir e vindo desses professores que estão aí responsáveis português por ensinar, né, nessa escola a língua, né, espanhola do lado do Brasil e o português no lado argentino. Mas não ensinar a língua na perspectiva do idioma estrangeiro, né, mas sim pensando nessa perspectiva de articular essas várias experiências, né, culturais dessas duas fronteiras, nessa perspectiva mais de integrar os alunos nesse contexto. Gente, tá só dando um probleminha aqui de vez em quando. Tá sumindo o slide. Mas, enfim. Mas o próximo ponto era sobre comportamento, comportamento dos alunos. Assim, voltando para aqueles pontos que eu falei um pouco de como os professores foram falando dessa experiência, que teve tanta reclamação dos professores, né, essa questão da não muito tempo para dedicar ao trabalho docente, né, o trabalho docente se dedicar ao feito e o outro ponto foi o comportamento dos alunos, bastante destacado por esses professores. Interessante pensar nessa questão do comportamento dos alunos como são diferentes, né? Não são tão distantes em termos de espaço físico, né, mas culturalmente bastante diferentes. Então, os professores, uma questão muito forte destacada, sobretudo pelos professores da Argentina, ao demarcar essa experiência com os alunos brasileiros, era falar muito da questão da indisciplina desses alunos, né? Os alunos eram muito indisciplinados, muito barulhentos e sempre que eles vinham da aula era necessário, era fundamental ter a presença do professor regente na sala de aula, porque do contrário eles não conseguiam desenvolver ali os seus objetivos, né, ou seja, dar a sua aula. Enquanto, já para os professores brasileiros que vão para a Argentina, eles já destacaram essa questão do respeito dos alunos aos professores, dessa questão da hierarquia na sala de aula e lá já não tinha essa necessidade do professor estar com eles, né, professor regente, mas apenas eles iam e desenvolveram suas atividades porque isso era muito bem, digamos assim, os alunos eram muito bem receptivos e não apresentavam essas questões que eram apresentadas do lado brasileiro. Então, isso foi muito forte, muitos professores falavam disso constantemente, né, acho que era só isso, né, em relação ao comportamento dos alunos era o que foi mais destacado. É, de vez em quando aqui para a gente, a gente está falhando, o computador está dando umas falhas, não sei porquê, de repente some os slides, mas uma outra questão importante falar dessa experiência do Cruze é pensar que esses alunos não se conhecem, né, eles não se conhecem fisicamente, ou seja, as professoras cruzam, mas os alunos não, né, ou seja, o centro aí são os professores, mas em muitos desses projetos os professores gostariam que esses alunos pudessem atravessar, né, e vir, os alunos brasileiros atravessar e vir participar de um momento na Argentina, né, para poder ser, ter uma perspectiva muito mais articulada desse projeto, para ter mais uma troca. Isso não é possível devido às várias questões de controle na fronteira, né, na alfândega exigem muitos documentos desses alunos, são menores, né, e sendo menores eles só podem passar com os seus pais, e a maioria desses pais também são separados, então seria bem difícil a travessia desses alunos, né, isso foi bastante destacado, então uma vez eles pensaram nisso, em tentar levar os alunos até o outro lado, mas não foi possível devido a esses vários problemas burocráticos e de controle na fronteira argentina, da Argentina. E, uma questão também a ser destacado, né, nesse curso aí, é que sempre os professores falam bastante disso, né, que os dias em que eles têm que ir para a Argentina, eles têm que sair muito cedo, porque na fronteira é exigido tudo, muitas coisas, muitos documentos, e na hora que vai passar na fronteira, às vezes, dependendo do dia, tem uma fila enorme, então eles têm que sair com muita antecedência para passar por esse espaço de controle, né, então é uma experiência para elas muito intensa, até para passar com materiais didáticos, livros, né, isso não é uma coisa tão fácil, então, digamos assim, que nesse sentido fica um pouco delimitada essa experiência, mas como eles não podem, né, as crianças, por exemplo, as crianças não podem passar, eles fazem isso de uma outra forma, eles fazem diversos tipos de trocas, por exemplo, as crianças brasileiras mandam cartas para as crianças argentinas, e as crianças argentinas retornam essas cartas, imagens, né, ou seja, a partir de desenhos, então isso é muito interessante, né, como que isso vai fazendo esse, essa, essa travessia, e como eles vão se conhecendo a partir desses vários outros, dessas várias outras possibilidades. acho que por enquanto, né, é isso, e a gente pode prosseguir. Tá, tá difícil, porque toda, toda mudança de tela tá definida. É como se ele tivesse... Totalmente, acho que tá muito pesado, tá muito pesado, né, e aí naquela hora daquela mudança ficou... Tá passando aí, Cida, ou não? O que que tá na tela? Tá passando sim, quando vocês passam, fica um pouquinho embaçado e logo ele retoma, agora tá no três pontos, línguas na fronteira. Toda vez que eu vou passar, muda todas as... Deve tá pesado por conta das fotos. Então, olha, eu queria registrar aqui a presença... Ah, acho que é as fotos que tá pesando. Ah, ok. A presença, já vi aqui que entrou a Jorgelina, a Laura, a Adriana, a Dolfmann, já vi aqui que estão entrando a Kátia, né, estão tudo participando aqui. Já fiz o agradecimento pra vocês aqui, viu, Laura e Jorgelina, no início. Então, assim, a ideia aqui, nesse momento, seria pensar com vocês duas questões importantes, não é? E, claro, como é um trabalho em construção, então, várias questões aqui é isso, é na perspectiva de um sociólogo que não tem grandes conhecimentos da área de sociolinguística, porque várias questões aqui poderiam, principalmente nesse ponto, ter tido esse diálogo mais forte, né? Mas o que eu estava aqui pensando era fundamentalmente a língua como produto cultural e como uma forma importante para as questões de pensar a identidade na fronteira. E, claro, a língua também como um dispositivo pelo qual é possível pensar as assimetrias na fronteira. e, principalmente, o jogo de poder que pode ser, está presente, né? Ou seja, uma geopolítica da língua a partir dessa questão, dessa experiência específica dos alunos entre essas duas escolas. Ou seja, como pensar as assimetrias mais amplas presentes na fronteira a partir dessa micro experiência entre as duas escolas. Mais ou menos foi esse o horizonte para a gente pensar, né? Pensar algumas questões dessas assimetrias que seriam... Aí, ó, novamente, deixa eu falar. Toda mudança É como se ele estivesse muito lento para fazer a mudança da água. É, ele não fica, ó. Silenciando as fritações. Aqui fica aparecendo várias mensagens para você que está com o moderador. Então, a primeira questão importante aqui é a ideia das assimetrias do próprio aprendizado na escola, né? Ou seja, o lado brasileiro só tem essas aulas só em oito turmas até o quarto ano, né? No período. E significa que uma escola que tem várias outras séries e que não tem acesso ao espanhol. Nem como língua estrangeira. Não era dado o espanhol neste momento nas escolas. Agora, a situação já está mais diferente, né? que tem aí a própria luta da Georgeline e da Laura para essa implementação do espanhol nas escolas. Então, assim, nesse momento aí a gente tinha a experiência que do lado brasileiro se resumia a esse projeto em poucas salas de aula. No colégio tem muitas salas de aula. E no lado argentino uma diferença, porque no lado de lá o português é ensinado como língua estrangeira desde o primeiro ano. Então, além do projeto, os alunos tinham acesso a aulas de português. Uma segunda assimetria importante é a gente pensar que há uma diferença muito grande. isso já é detectado nos próprios documentos oficiais do PEF é que de fato os alunos brasileiros são mais monolíticos ou monolíticos não, monolinguistas, ou seja, dominam só uma língua e no caso argentino vários deles sabem já o português. Ou talvez três razões fundamentais. uma a presença forte dos meios de comunicação brasileiro do lado de lá. Ou seja, a coordenadora e a diretora mesmo do colégio argentino enfatizou muito a ideia dos vários canais de televisão brasileiro que pegam muito bem em Puerto Iguaçu. A segunda é que muitos dos alunos são descendentes de brasileiros que migraram para o lado argentino, são geralmente netos ou bisnetos e também tem no cotidiano da casa a conversa em português. E, claro, também uma presença muito forte da música brasileira na região. Ou seja, são fenômenos semelhantes àqueles que eu encontrei desde a minha tese de doutorado com o Paraguai. Toda a minha pesquisa no Paraguai também esse mesmo fenômeno se fazia muito presente. Ou seja, a presença dos canais de televisão brasileira é uma grande quantidade de pessoas descendentes de brasileiros e essa questão aí da música brasileira, dos ritmos sertanejos e outros ritmos que atravessam essa fronteira. Então, tudo isso faz com que as aulas do lado argentino sejam extremamente mais... Ou seja, as professoras para falar em português lá, os alunos têm uma compreensão muito maior. Embora a dificuldade... E aí a dificuldade é mais na escrita do que na compreensão oral da língua. Já no lado brasileiro, por tudo isso, por assistir muito pouco canais espanhóis, por ter um... Por não ter uma descendência em termos de migração forte de paraguaios e brasileiros e argentinos, desculpa, a presença de espanhol no cotidiano da casa não é... Não tem equivalência no comparativo com os alunos em Coelho de Iguaçu. Então, acho que essa é uma outra diferença importante. E aí... Não sei lá, esse daqui fica aparecendo, talvez. Não, será? É, talvez seja isso. Qual? Aqui. Fica aparecendo isso. Acho que foi para isso. Não. Agora ele voltou uma telinha, foi para aquele 3.1. Tá no 3.1, né? Gente, fica dentro. Gente, não está aparecendo mais direito nenhum. Ela voltou, então. Tá aqui. Tá só uma vez, fica ficando boas. É porque ele está lento, né? Tá. No momento em que foi, né? Aumentando também a quantidade de gente ficou mais perto. Nossa, muito pesado, né? Não mudou nada, né, gente? Mudou agora? Mudou. 3.3. Bom, é isso que eu queria aqui falar um pouco com vocês. E aí, de fato, isso aqui foi só uma... Vocês viram no texto que isso aqui eu falei muito pouco. e aí, eu falei muito pouco. Só um instante, gente. Só um instante, gente, que tá aqui... tá acabando... tá acabando... tudo mesmo. Não, tá pesado. Não. 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 Ah, pronto Bom Uma das questões que Além dessa questão das assimetrias Dentro e fora da escola Entre o aprendizado dos idiomas Uma das questões que me chamou Muito a atenção Mas infelizmente eu não desenvolvi A gente não desenvolveu bem Ao longo do trabalho Foi essa questão de Provavelmente eu chamei ali De gramática simbólica Da identidade nacional Através da língua Mas que de fato a gente possa pensar De uma maneira mais ampla Como que A partir dessa compreensão Que eu estou pensando nessas questões da língua A partir da ideia de zona de contato Como essa zona de contato Entre os idiomas ali Na sala de aula Também transparece Ou também Como é que se diz Evidencia processos históricos mais amplos De formação das próprias identidades nacionais Nesses países A gente sabe que Por detrás das simples Ou seja, quando a professora repreende A Maria Que diz Língua brasileira E a professora diz Não, é língua portuguesa Ou seja, por detrás Desta fronteira Entre a formalidade escolar Da língua E a maneira popular Em que as pessoas Chamam No seu dia a dia De língua brasileira Tem os processos mais amplos E históricos E aí é onde eu digo Que valeria muito mais Ter tido um esforço De pensar Uma Uma concepção Sócio-histórica Da língua Não é ou seja Um empreendimento muito maior aqui Então aqui foi só Uma espécie de insight inicial Não desenvolvido Porque a gente sabe Que essa discussão mesmo Entre língua portuguesa E língua brasileira Remete ao século XIX No Brasil Não é ou seja Qual é essa nossa língua Qual é essa nossa singularidade O que que se distancia Dessa língua do colonizador Então esses processos Entre línguas É Ou seja Está por detrás Dessa noção de língua Brasileira De fala paraguaia E aí Claro Precisaria de um esforço Muito maior De compreensão Da história paraguaia Para pensar mesmo O que que está Por detrás do termo Fala paraguaia Eu dou aí Algumas indicações Mas me parece Que essa fala paraguaia Tem a ver muito Com a Com o Diopará Com essa fala Já da relação Entre o guaraní E o espanhol E a referência Para a Argentina Que em nenhum momento E aí eu vou até pedir Para os meus colegas argentinos Que estiver aí presente Que em nenhum momento Da sala de aula Aparece como Como fala argentina Ou língua argentina Mas sim Por parte dos alunos Fundamentalmente Falava sempre No termo fala em castelhano Ou fala castelhano Então ou seja Para além das línguas Oficiais Espanhol Guarani E português Nas nomenclaturas Coloniais Como que neste cotidiano E nesta conexão Com a fala Com a linguagem popular Aparece essas disputas E estas ambivalências Nessas classificações O que eu estou chamando De classificação nativa Das línguas nacionais Neste contexto escolar E claro que vocês Como tem uma vivência Na fronteira Claro que essas palavras Também aí circulam Num cotidiano Extremamente mais amplo Que vai muito além Dos limites Da sala Da sala de aula Mas é muito interessante A gente perceber Que também Essa língua Principalmente no contexto Argentino Falar de língua brasileira É falar principalmente Do que a gente pode chamar Entre aspas O portunhol missioneiro Ou seja Destes brasileiros Que foram para a Argentina E que já Misturam bastante Com termos da língua Da língua espanhola E falar de fala paraguaia Tem a ver muito Com a ideia Do de eu parar Na minha percepção Naquele momento Quando eles se referiam Marcando essa Claramente Essas Diferenciações Mas aqui Precisa de todo Um esforço maior De compreensão Desta Desta Nomeações Nativas Para as línguas Nessa situação De contato Entre países E destes contatos Mais amplos Das nossas Próprias histórias Coloniais Mas eu acho Que aqui Parece ser algo Muito importante Para ser Desenvolvido Posteriormente E Um último Um último Ponto Não passa Passou Passou Tem alguma coisa Que se eu fechasse Isso aqui Ajuda Ajuda Essa tela Quatro Quatro Símbolos Ritos Nas escolas De fronteira Tá Tá bom Então assim Essa Essa parte Aqui No meu trabalho Foi um pouco Para tematizar Nesse ponto Último Do nosso trabalho Foi para Problematizar A ideia Da Dessa relação Entre integração E a reafirmação Da nação No cotidiano No cotidiano Escolar Então a nossa Preocupação Aqui Desde o primeiro Momento Em que Chegamos Nas escolas Foi Essa simbologia Aliás Em 2014 Essa simbologia Das bandeiras No lado argentino Tinha desaparecido Não estava mais lá Essas duas bandeiras Ali Do bienvenidos E bem vindos Mas essa Pintura da porta Aqui Da escola brasileira Com o símbolo Do coração Metade Brasil Metade argentino Continua lá Continuava presente Na escola brasileira Então nesse sentido Essa simbologia Foi a primeira Porta de entrada Que nos chamou Bastante atenção Entender Ou seja O que elas indicavam Ou seja Que aproximação É essa Que cultura Da paz Seria essa Que integração Seria essa E aí na nossa Experiência Cotidiana A gente começou A perceber Que Se por um lado Essa simbologia Da integração Por outro lado De maneira Sutil Natural E cotidiana Esse diálogo Que estamos fazendo No texto Principalmente Com o Michael Billen No livro O nacionalismo Banal Para pensar Como que a nação Se faz presente De maneira Sutil Cotidiana Não tematizada Naturalizada No espaço escolar E aí É onde a gente Vai justamente Pensar Se isso eu tivesse Fazendo Eu podia falar Direto Essas paradas Todas Isso aqui Tá atrapalhando Tudo Tudo Uhum Essa tela Se torna O centro De novo Não Vou clicar Sei lá Aqui Em alguma Parte dela É o nome Bom gente Olha Como tá tudo Travando aqui Eu vou falar Mesmo Sem 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 levar Mais em consideração Isso aqui Porque isso aqui Tá Pode passar Aqui Então Uma Pode deixar Nessa tela Aí mesmo Porque aí Tá só Mesmo Complicando Então Assim Uma das questões Que a gente Observou Muito Fortemente Foi Que no caso Argentino Há uma Ritualização Especialmente Do Hino à bandeira Todos os dias Na entrada E na saída Da escola Essa questão É muito interessante Na Observação Cruzada Dos professores Como que uma Professora brasileira Como que uma Professora brasileira Fala A professora Terezinha Que diz assim Na Argentina Eles fazem uma Declaração de amor À bandeira O civismo lá É muito forte Todo dia Sagrado Na entrada E na saída Eles fazem assim Não é o hino Que eles cantam O hino é cantado Só quando tem Um ato cívico Uma apresentação Porque lá Eles comemoram Muito mais Data cívica Que nós aqui Segunda Sexta Sagrado Não entram Na sala De aula Sem esta Declaração De amor À bandeira Não é cantado É falado Tipo uma oração À bandeira Uma reza E aí Ou seja O caso Da coordenadora Argentina A Miriam Falava assim Que tinha a impressão Que o brasileiro Era muito nacionalista Mas acompanhando O lado brasileiro E sem ver E sem ver Aquela ritualização Da bandeira Que eles fazem Todos os dias Concluiu Que o nacionalismo Brasileiro É só no futebol E não Neste espaço Cotidiano Da escola E aí Uma das questões Também Que eu discuto Nesta parte Final do texto É como Que além Deste ritual Celebratório Em torno Da bandeira No ritual De entrada E saída Na escola Argentina A gente pode Pensar Que o nacionalismo Também está presente Esse nacionalismo Cotidiano Sutil Que não Porque é uma das características Que o Michael Billing Diz Uma das características Do nacionalismo banal É ele se apresentar Como não nacionalismo Ou seja O que é mais manifestado Em momento de crise E tudo Ou seja Essa simbologia Vem como Como algo expressivo Aqui não Ou seja É como Que num cotidiano Sutil Banal Naturalizado A nação Se faz presente E eu acho E isso fica evidenciado Essa maneira Como se constrói A nação Na hora de comparar Uma escola Com a outra E principalmente Esse olhar cruzado Dos professores Então Ou seja Como é que Esse nacionalismo Está presente Está presente No calendário escolar Ou seja Vocês viram aí A tentativa Da diretora Em pensar Um calendário Em comum E o fracasso Que foi Ou seja Com datas diferentes De começo E fim de ano Com datas Comemorativas Diferentes Mesmo A comemoração Das datas Ou pelo menos A lembrança Das datas Na outra escola Não foi Não foi possível Demarcar Segundo a Serilante E também Ou seja Esses rituais Extrapolam Os limites Da escola E são Os famosos Rituais Dos atos Cívicos Na cidade Como a Comemoração Do 25 de maio Em Coelho Iguaçu E o 7 de setembro No lado brasileiro Então existe Uma das coisas Uma das reflexões Que a gente faz Aí no texto É como que esse calendário Escolar Ritualiza A nação E pensa Este tempo Circular E homogêneo De como se produz A nação No âmbito Nacional E claro Que justamente Neste comparativo De todos os dias Os professores Terminam Desnaturalizando isso Até porque No seu cotidiano Na escola vizinha Percebe que a outra nação Tem datas Comemorativas Diferentes Tem dia Que tem data Comemorativa Na Argentina E não tem no Brasil Então não acontece O cruce Porque do outro lado É feriado Tem o feriado No Brasil E que por sua vez Na Argentina Não é Então ou seja Essas questões Todas Permitem Essa problematização Dessa naturalização Dos calendários Escolares Volta lá Mas Se por um lado Existe essa Que aí eu estou aqui Dialogando Diretamente Com o Romy Baba Na ideia Na ideia Da disseminação No local Da cultura Se por um lado Existe essa O que o Romy Baba Chama O tempo Pedagógico Da nação Ou a narrativa Pedagógica Da nação É sair do calendário Escolar Das datas Das datas Comemorativas Talvez seja isso Talvez isso Esteja travando Mais também Se por um lado Tem essa questão Do tempo Pedagógico Da nação Este tempo Linear Esse tempo E esse tempo Circular Da repetição Anual Dessas datas Comemorativas Por outro lado O espaço Escolar E particularmente Da escola Argentina É algo Muito importante Para pensar Aquilo que o Romy Baba Chama de A narrativa Performática Ou a narrativa Disruptiva Da nação Ou aquilo que dá Título ao próprio Texto dele A disseminação Como um espaço Ambivalente De cisão De rasura E de pensar A liminaridade Entre esses processos Em que cruzam Temporalidades E espacialidades Múltiplas O que eu estou Querendo dizer Com isso Os alunos Do lado Argentino Fazem com que Se problematize Essa ideia Tão 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 Em um Determinado Território Nacional Ou seja Os alunos Argentinos Tem o que Estudam Espanhol Na escola Mas voltam Para casa E tem na casa Os pais Falando em Português Essa ideia Do entre lugares Essa noção Tão Ampla Do entre lugares Porque justamente São produtos De processos Migratórios E Dessa presença Dos meios de Comunicação No seu cotidiano Também Então Se vão Para a escola E a escola Diz Para além Da escola Que a gente Está estudando Se vão Para a escola E falam Na escola Só em espanhol E verem As coisas A ritualização Da nação E as datas Comemorativas Da Argentina Mas Em casa Quando chegam E nos contatos Com os familiares E nos meios De comunicação Do Brasil Aparece Essa outra Lógica Nacional No seu Espaço Da casa Então Ou seja Isso aí Tudo Dá para Trabalhar Com essa Ideia Da Liminaridade Da narrativa Da nação A partir Dessas outras Emergências Culturais Presentes E aí a gente Pode destacar Fundamentalmente A emergência Que vai para além Desse Sentido Pedagógico Da nação Uma língua Uma cultura Uma Um território Que é Que é A ideia Do próprio Do próprio Portunhol Esses alunos Que já Praticam Justamente Por esse Ambiente Entre a Escola E a casa Essa compreensão De uma língua Já bastante Misturada No seu No seu Cotidiano Privado E aí Só para Finalizar Eu acho Que diante Disso A política Essa política Educacional Específica De integração A gente Gostaria De destacar Três pontos Fundamentais Era Queria Ver Se voltou Aqui Se já Consegue Aqui Esse aqui Era o ponto Que eu estava trabalhando É Agora é o último 4.3 Aqui embaixo Ele ainda está lento 4.3 Tá Passou aí Gente Tá Estamos lá No 4.3 A política Educacional De integração Pronto Então assim O que Que a gente Gostaria Assim Em formas Já caminhando Para a conclusão De destacar Apesar de todas Essas limitações De manação Que se faz presente Nesse cotidiano No escolar Para além Dos próprios objetivos Do projeto Mas Sem dúvida Mas sem dúvida Essa presença Dos professores Por mais limitado Que seja Por um tempo Reduzido E por Menos de duas horas Porque no lado Argentino mesmo Havia uma reclamação Que por essa questão Da duela Muitos professores Chegavam muito tarde Na escola Então assim Por todas essas limitações De deslocamento Também Durante um bom período A dificuldade De ter um próprio transporte Para deslocar Esses professores Em uma escola Em outra Com todas essas limitações A presença Desse outro professor Na sala de aula Do colégio Vizinho Faz uma diferença Faz uma diferença Por essa Por essa questão De Tanto para o professor Que compreende Que passa a compreender Uma outra realidade escolar Bastante diferente Daquela que ele está Habituada Como para os estudantes Que apesar De eles não se deslocarem Este contato Do professor A gente pode pensar Como uma fronteira Cultural Cotidiana Com essa presença De um professor brasileiro Ou argentino Na outra sala De aula Da mesma forma Os projetos de aprendizagem Por mais limitados Que sejam Por mais que alguns projetos Não saiam De temas muito específicos Já que a proposta Seria pensar mais A interdisciplinaridade Através dos projetos Por mais limitados Que tenham sido Ao longo do tempo De funcionamento Desses projetos Mas a existência De alguns projetos Fazem com que Se pense de maneira diferente Pelo menos nesse momento Como projetos Que pensam Os parques Os parques Naturais De Iguaçu Os dois parques Como uma realidade Semelhante Ou mesmo Um projeto Muito específico Que serviu Para essa troca De mensagem Entre uma escola E outra Que foi um Projeto sobre a escola Ou seja Esse projeto Sobre a escola Projeto sobre a casa Como está organizada A casa De um lado E outro Da fronteira E a maneira Como os professores Gravavam Determinadas mensagens E passavam Na outra escola Isso aí A gente A gente Pensa como Centelhas importantes Esse aprendizado Para além Das fronteiras Nacionais Assim como Esse esforço De aprender A outra língua Apesar do projeto Em sua Visão normativa Dizer que É aprender Através da língua E não a outra língua A gente sabe Que em muitas aulas Os professores Estão dando aula Muito semelhantes Às aulas Gerais de aprendizado De uma outra língua Mas claro Concentrado em determinado Projeto de aprendizagem Que duram Dois meses Cada projeto de aprendizagem Duram dois meses Que equivale De oito a dez A dez aulas E aí Para concluir mesmo Tem um último Ok Deixa eu ver se isso aqui passa Que luta né Que luta É como se tivesse Alguma coisa né Então assim O que que a gente Pode fazer Como apontamentos Finais né Primeiro Embora Embora Esteja No nome Oficial O intercultural Não é Projeto Escolas Intercultural De fronteira É Há pouca Problematização Por parte Dos professores Que fazem parte Do projeto Que a gente Acompanhou Mais de perto Sobre o significado Do próprio termo Interculturalidade Muitas vezes Entendido Simplesmente Como esse Conhecer um pouco A cultura do outro Geralmente a compreensão Assim mais cotidiana Essa de conhecer um pouco A cultura da Argentina E do Brasil Mas de certa forma Nessa própria discussão Há uma naturalização Da nação Cultura novamente É vista como sinônimo De nação Não é Ou seja Essa cultura do outro É vista aí Como a cultura argentina Sem pensar Nas várias diferenças Culturais Presente mesmo Numa cidade Como Coelho do Iguaçu Ou como Foz Ou como Foz Do Iguaçu Foz do Iguaçu Com todas essas Né Essas Presenças Migratórias E diferenças regionais Que estão presentes Aí Então eu acho Que uma das questões Fundamentais Era essa abertura Para compreender Inclusive Essa realidade Tão diferente Dos alunos Argentinos Com essa questão Mesmo que a gente Está falando Tanto aqui Da presença Dos pais Descendentes de brasileiros Dos meios de comunicação Do Brasil Que estão lá Tudo isso altera Essas relações Interculturais Assim como Claro Discutir cultura Não podemos discutir cultura Sem discutir poder E claramente Nessa ideia Intercultural Aí Tem hierarquias De poder De toda a ordem Inclusive Nessa questão Dos aprendizados Da língua E na valorização No sentido De valorização Da língua espanhola E da língua portuguesa Na fronteira Ou seja Vocês estão acostumados A ir com essa fronteira E sabem Que a ideia Dos encantamentos E dos sentidos Pejorativos Sobre a língua Circulam O cotidiano Seja com a Argentina Seja com o Paraguai Provavelmente Muito mais forte Com o Paraguai Então Uma outra questão Importante Que aí Foi como eu comecei A apresentação É que a nossa Preocupação Em pensar Essa mobilidade Docente Era pensá-la Em conexão Com outras mobilidades Transfronteiriças E aí Foi a nossa Preocupação De ver Nesta política Pública específica Visando a integração Regional Por parte Por essas escolas De ensino primário Ou primário Não Fundamental Ainda estou Muito antigo Falando em ensino primário Então Assim Ou seja Nessa Nessa questão Ou seja Na própria experiência Desses professores E na Representações Dos alunos Está presente Outros circuitos Circuito De uma tia E de uma madrinha Que vive do lado brasileiro Ou seja Que tem a ver Com as redes familiares A ideia De um aluno Que está Na escola Não De um paraguaio Na escola brasileira Mas que os pais Fazem Comércio Com o paraguaio A ideia Mesmo Dessa Circulação Dos meios De comunicação Não estou falando De circulação Só de pessoas Estamos falando De circulação De coisas De ideias De simbologias Então É também Uma mobilidade Transfronteiriça As representações Que chegam Do Brasil Pelos meios De comunicação Do Brasil Em toda essa área De influência Até onde chega A TV Globo A Record E outros canais brasileiros Como também os rádios Isso aí também Estou chamando De mobilidade Transfronteiriça Assim como Essas mobilidades Migratórias Ou seja Essas migrações Transfronteiriças De mais longo prazo Que tem muito a ver Com as próprias origens Desses alunos Em Puerto Iguaçu Da mesma forma Esse trabalho A gente E aí A gente ainda Não desenvolveu Até agora Por várias razões Até por essa minha ida Para outra fronteira Na Amazônia Parei aqui De refletir mais Sobre essas questões Mas No período Que eu estava fazendo Que estávamos fazendo Essa pesquisa Eu fiz muitas Entrevistas Numa outra escola Para pensar Com o Paraguai Fora de um projeto De integração Que é A Elenice Melhorança Já mais próximo Da Ponte da Amizade E que tem muitos alunos Que vêm Do Paraguai Estudar Que atravessam A Ponte da Amizade Todo dia Para estudar nessa escola Então Ou seja A minha ideia Era justamente Ou seja Na ideia inicial A ideia da comparação Era justamente Pensar Que essas escolas Ou seja O que que Integra mais Um projeto Oficial De integração Que os alunos Não podem Não podem cruzar Ou nenhum projeto Que os alunos Cruzam Para estudar Na escola brasileira Então Ou seja São questões Comparativas E aí Por isso Que eu estou dizendo É um projeto Esse das escolas De fronteira Muito pontual Com descontinuidades Profundas Nos últimos anos Até porque Como ele surge Num contexto político Que eu falei No início Da apresentação O contexto político Que a gente vive Atualmente É todo contrário A essas políticas De integração Ou seja Estamos vendo Ou seja Em nenhuma fronteira Dessa que está As escolas Temos mais dois Dois governos Progressistas De um lado E outro Da fronteira Ou seja Capaz de incentivar E de apoiar Mais firmemente Esses projetos E aí Me parece Que precisa Justamente Ser em outros Âmbitos Inclusive De âmbitos Locais Municipais Para que Essas experiências Não morram Porque o que tem Acontecido No momento A partir De conversas Inclusive Com a Jorgelina Com a Laura E com a Miriam Também É que Ou seja Nos últimos anos Tem tido Profundas Descontinuidades Claro Nesse ano Nem conta Porque sabemos A situação Que está As escolas Na região De fronteira Mas mesmo A partir De 2017 As descontinuidades Passam a ser Bastante significativas E acredito Falando Com a Eliana Estusa No caso Lá com o Uruguai Com a Argentina Principalmente Com o Uruguai Que ela tem Mais a proximidade Também Então estamos Vivendo Este momento De bastante Complexo Para a continuidade Desse projeto Bastante interessante Quando Cheguei Assim de maneira Chegamos De maneira Despretenciosa Nessa escola E a partir Do entendimento Da ideia E de todos Os desafios E todos os obstáculos Também Parece uma experiência Que não poderia Acabar Da maneira Como está acabando Então era isso Gente Obrigada Lindomar Eu vou voltar Aqui Para a tela Que está todo mundo Vou colocar Pode voltar Vou reclamar Aqui O host Para a gente Poder fazer Essa troca Deixa eu ver Acho que você tem Que parar De compartilhar E desculpem aí Porque aqui O meu computador Travou geral Era preferível Que eu não tivesse Aqui Esses slides Então acho que Você consegue Suspender O compartilhamento De tela Ali embaixo Aqui Quer romper O compartilhamento Isso Aí Que daí todo mundo Se vê Mas queria dizer Lindomar Para você E para a Flávia Que de nenhuma maneira A apresentação Fica comprometida Porque a fala De vocês O trabalho De vocês É tão interessante Que problemas Tecnológicos Não vão Ser De maneira Nenhuma Um empecilho Para a gente Ficar bem Feliz De estar aqui Nesse momento Com vocês Queria dizer Para a Flávia Também Que é um prazer Conhecê-la A Flávia Também não A conhecia E Que bom Porque eu já sou Muito fã Do Lindomar Então agora Eu sou fã Sua também E estamos Juntas aí Pensando Nas fronteiras Como eu vou Sair daqui a pouquinho Eu queria só Fazer um comentário Rapidinho Primeiro Eu queria ver Se o pessoal Não quer ir Abrindo as câmeras Gente Para todo mundo Ir se vendo E conversando Quem está com a câmera Fechada Que estava durante A apresentação Primeira coisa Só que você Começou falando Sobre o trabalho De campo Né Lindomar E logo lembrei Do conceito De desvios Do Latour Ou dos Imponderáveis Da vida real Do Malinovski Como que No decorrer Da pesquisa A gente acaba Às vezes Achando Outras Problemáticas E outras Questões Que não foram A priori Que a gente Como pesquisador Colocou Mas que se apresentam No trabalho De campo Como esse momento É tão importante Como a gente Tem que estar Sensível Para essas oportunidades Que aparecem também E só para compartilhar Também com vocês Uma coisa Que apareceu Durante o meu trabalho De campo Na dissertação Foi uma fala De uma estudante Sobre essa questão Do brasileiro Ser monolíngue E sobre No caso lá Os paraguaios Serem trilingues Ela estava falando Falava assim Com um jeito De espanto Inclusive Mas aí Num movimento De valorizar O paraguaio Que a priori Todos já Ali da fronteira Saíam trilingues Porque todo mundo Falava espanhol E guarani E todo mundo Falava português Visto que o trato No geral Era feito em português Assim Eles se comunicavam Mais em português Ou portuñol Mas sempre Nesse movimento Do paraguaio Daquelas pessoas Naquele espaço Da região universitária Ali Tentarem se comunicar Em português Ou pelo menos Em portuñol E Ela compartilhou Isso também Como observação De constatar Que o brasileiro No geral Mesmo tendo oportunidade Porque eles tinham Aula de espanhol Em espanhol Tinham aula de guarani Mas no geral Tinha o comportamento De falar em português E os paraguaios Seja da faculdade Ou daquela zona Ali Daquela área Eles falavam Diversos idiomas Dentro de Daquele espaço Então com certeza Os nossos colegas Da área da linguística Vão poder contribuir Muito mais Nesse Nesse debate Sobre comportamento Também Mas só queria Deixar essa Essa contribuição E agradecer Vou deixar gravando Também aqui Então mesmo que Eu não esteja Depois eu Vou acompanhar também Muito obrigada Pelas explicações De vocês Se alguém mais De nada Cida Um prazer Tchau Cida Um prazer Posso dar um gancho Na tua fala Eu vou falar Porque eu também Tenho um outro Comunista Daqui a pouco Também tem que sair Então Boa tarde Para todo mundo O trabalho Do Lindomar Ele me chamou A atenção Até gostaria Até gostaria Que ele entrasse Um pouco mais Nisso Para um aspecto Que é um aspecto De incompletude Do Mercosul Eu esperava Que ele fosse Entrar Na pegada Mais política Dos projetos Políticos Pedagógicos Que não se complementam Que não dialogam E tudo mais E aí ele acabou Indo para um outro lado Mais do cotidiano Da escola Então eu gostaria Que se você pudesse Lindomar Que você entrasse Mais Nessa questão Política Do Mercosul Que não Que não se completa Quando eu li O teu trabalho Também Me chamou Muito a atenção Do seguinte Na verdade A criança brasileira Vive a fronteira Né Por mais que Às vezes Não seja Uma coisa próxima Ou O linguajar E etc Ela vive Por quê? Bom Se ela quer Atravessar Para o lado argentino Ela não pode Né Agendaria Barra Né Fiquei pensando Assim De novo Na questão Do Mercosul Né Falei Bom Fizeram Um projeto De integração Beleza E tal E coisa E vamos integrar As escolas E vamos integrar Isso Vamos integrar Aquilo Mas esqueceram De combinar Com a gendarmeria Né Esqueceram De combinar Com a gendarmeria Argentina Que Tem que ter Trâmites Mais rápidos Enfim Né É Sei lá E aí Uma pergunta E se você Fosse fazer O mesmo Questionário Com professores Paraguaios Ou com Professores Brasileiros Que Participaram Do programa Em escolas Paraguaias O que será Que eles iriam Falar Né Fica Interregação Vindo Amário Posso Aproveitar A questão do Gustavo Que a minha Era muito próxima Vai lá Eric Primeiro Eu gostaria Novamente De agradecer A oportunidade De estar conversando Contigo E agradecer A oportunidade Desse encontro De tanta gente Especializada Em fronteira Especializada Especificamente Em educação Em área de fronteira É uma imensa Satisfação A gente ter Essa oportunidade De estarmos Todos juntos Né É muito bacana Desde que Virtualmente A gente se reunir Eu queria Enfim Pedir Para você Estabelecer Uma reflexão Não sei Até que ponto Você vem Acompanhando Essas políticas No qual Você trabalhou Dentro dessa pesquisa Que eu acho Foi em 2014 2015 Né Elas se alteraram Posteriormente Eu acredito Que as coisas Hoje Já não são Mais Da mesma Forma No qual Você veio Trabalhando Depois Eu gostaria De escutar Os professores Que trabalham Mais especificamente Tem gente Tem gente Especializada No grupo Né Enfim É É É Se você Vem acompanhando É A questão mesmo De construção De políticas Né Dentro daquilo Que o Gustavo Estava Das políticas Binacionais No intuito De garantir Um processo De circulação Dentro da faixa De fronteira Em tensões Né Nós tivemos Um avanço Em relação A fronteira Uruguaia Mas Eu não sei Em que pé Está Né A mesma Questão No que se refere Ao caso Da Argentina Ou do Paraguai Não sei Se você está Acompanhando Esse debate Eu gostaria Que você falasse Um pouquinho Sobre Tá Obrigado Acho que É a terceira Questão Né É Eu falo Agora Pode Pode ser Pode ser Regina Ah Então tá Boa tarde A todos É Um prazer Estar aqui De novo Com vocês É um prazer Maior Ainda Te ouvir Lindomar Reconhecer A Flávia Que eu também Não conhecia E Antes de tudo O que eu queria Comentar É O início Da sua fala Que é Sobre Estudar A escola Ou a educação E por meio Da educação Da escola Chegar na fronteira O meu projeto Atual É De pesquisa É esse Assim Eu tenho produzido Né Nessa direção E Adriana É E eu A gente tem conversado Muito E pensando nessa história Da Da fronteira Com a educação E fronteira Com o estado É uma É uma Articulação Que eu venho Pensando Em função Da discussão Com ela É Eu comecei A pensar Sobre as Várias Relações Da fronteira Estado Nação E escola Né Como é que o estado Nação Se faz presente De maneira Menos Né Radical Ou de uma Maneira mais radical Na fronteira Daí eu tenho estudado É Não Um projeto Assim Formal Como esse O PEIF Né Mas Quando eu comecei a pensar nisso Eu vi que tem um Grande programa de pesquisa Que a gente pode Realizar Só pensando O tema Né Da educação Fronteira Estado Nação Que é o que a Cida Vem pesquisando E eu também tenho Uma outra orientanda Que está participando Aqui dessa Da sua apresentação Que é a Laura Marinovski Que está estudando O colégio agrícola Que também tem Uma grande presença De estudantes Paraguaios lá Né Também participei De uma banca De qualificação De uma De uma orientanda Da Silvana Que está estudando As escolas técnicas Fazendo Um instituto Comparativo Entre o instituto Técnico Tecnológico Aqui do Paraná Né Em Foz do Iguaçu E o outro Lá em Santana Do Livramento Né Também fazer um Instituto Comparativo Da relação Entre Estado Nação Então tem Muita coisa Para ser Pesquisada Né Então assim É um grande Prazer Encontrar O seu texto Esse tema E assim É bem Inclusive Eu li Já tinha lido Uma outra Versão E tem muitos Insights Antropológicos Mesmo Mas vocês Não andaram Muito Na seara Da antropologia Então eu queria Só registrar Isso Assim Que a gente Pode fazer Um grande Programa Estudando A relação Estado Nação E fronteira Por meio Da educação Que tem Muita coisa Para ser Feita E aí eu Queria fazer Duas perguntas Assim Uma primeira É Sobre a Classificação Das línguas Né Também Acho que é uma Coisa bem interessante Do ponto de vista Da sociolinguística Da linguística Aplicada Mas penso Que a gente Pode pensar Também do ponto De vista Antropológico Então assim Será que Quando os alunos Falam Língua Paraguaia Eles não estão Se remetendo A identidade Nacional Quando fala Língua Brasileira Né Que é uma Forma de Classificação Muito comum Entre Minorias Étnicas De uma Maneira Geral Né Não fala Propriamente O nome Formal E oficial Da língua Né Que é Vamos dizer Assim A produção Do Estado Nação Por meio Da língua Né Que torna A língua Legítima Autorizada E oficial Né Então é A língua Portuguesa Mas Aí Em contraposição A A classificação Cotidiana Né Que a língua Tá identificada Com o Estado Nação Então eu acho Que quando fala Quando eles falam Fala Paraguaia Será que eles Então também Falando do mesmo Jeito Na mesma Assim No mesmo nível Da fala Quando se fala Língua Brasileira Né E a outra Pergunta Também Que eu gostaria De fazer É sobre Esse nacionalismo Banal Né Me incomodou Um pouco A classificação Banal Entendi Depois Como você Explicou Aí Mas por exemplo Eu acho Eu acho Que os rituais Né De vamos dizer Assim De objetivação De materialização Do Estado Nação Que é a fronteira O hino nacional Né Esse estado De reverenciamento Dos símbolos Que acontecem Nas escolas Eu acho Que é sim Uma materialização Do Estado Do Estado Nação E é uma criação Do nacionalismo Mas penso Que do lado Brasileiro Tem um nacionalismo Que seria Assim Mais arraigado Sabe Que seria Um nacionalismo Assim Uma identidade Nacional Mais Entranhada Né E um dos Dos Isso é uma Pergunta Né Porque é uma Curiosidade Que eu tenho Às vezes Você resolve Isso pra mim Porque por exemplo Se você pega As escolas Aqui de Foz do Iguaçu Né Todas as escolas De uma maneira Geral Tem nomes Né De pessoas Importantes Figuras públicas Né Aqui em Foz do Iguaçu É assim A própria escola Do PEIF Tem o nome Assim Né E ao contrário Da Argentina Em que as escolas São numeradas Né Então O número Ele é Vamos dizer Assim Ele é um indicador De uma homogeneidade Assim Muito mais Horizontal Nesse sentido De De igualdade Né Do que É propriamente De um De uma singularidade Que seriam as escolas Que tem nome De figuras públicas Então me pergunto Né Se aqui O cotidiano Da escola Por tudo Que a gente Vive nela Né Esse nacionalismo Não estaria mais presente De forma Mais Impensada Sabe Se não seria mais Entranhada Então seria Essas duas Perguntas Muito bem Obrigado Por todas As Questões Eu estou Como falei Para vocês A partir De 2014 Eu fiz Um deslocamento Na minha vida Para outra Fronteira Na companhia Do Luiz Fábio E Em vez de pensar Escola Passei a pensar Foi crime Legal Ilegal Então Nos últimos anos Eu tenho pensado É isso lá Na outra Os mercados Agora Mercado de cocaína Madeira Peixe Esses Outros Fenômenos Lá na Fronteira Amazônia Mas Ou seja É um tema Que eu gostaria Muito De dar continuidade Até por isso Porque eu tenho Muito material Muitas entrevistas Dessa escola Brasileira Que recebe Alunos paraguaios Que nunca produzi Nada Sobre isso Porque de certa Forma ficou parado Naquele momento Que eu estava Se dedicando A essa Que estávamos Se dedicando A essa pesquisa Então assim Eu Várias questões Aqui Eu respondo Com a resposta Não Ou seja Não estou Acompanhando De perto As políticas Educacionais Do Mercosul Somente Num encontro De 2018 Na Argentina Que eu fui com a Flávia Também para apresentar Essas escolas de fronteira E era Num GT E era Num encontro De educação Organizado Na área De educação Então Tinha muita Gente Principalmente Ali Da Universidade Da fronteira Sul No Brasil Com várias Questões De projeto De integração Principalmente A nível Universitário E menos Nesta educação Nesta educação Básica Então Ou seja Naquele momento Ali Foi que a gente Pensou E pelo menos Tomou conhecimento De algumas questões Sendo discutida Sendo discutida Neste âmbito Mas estou Profundamente Sou Profundamente Como é que se diz Concordo Bastante Com a colocação Do Gustavo Na ordem Aqui das reflexões Do Gustavo Que é essa Incompletude Do Mercosul Ou essas políticas Que de fato Essa questão Que é uma questão Mais estrutural Que está presente No Brasil Mas está presente Também Nos demais Países Que é A dificuldade De realmente Se construir Políticas públicas De Estado Ou seja Mesmo no âmbito Internacional Terminam sendo Políticas públicas De governo Ou seja Terminam Um determinado Governo Essas políticas Se fragmentam Não tem mais Não tem mais Investimento Não se recriam Porque também A gente sabe Que todas Essas políticas Para um Bom funcionamento Elas precisam Sempre estar Sendo recriadas No cotidiano Repensadas Ou seja Isso é uma Isso é uma Experiência incompleta Que a gente pode dizer Uma experiência Incompleta De uma década Fundamentalmente Porque ali Desde as primeiras Experiências Com a Argentina Em 2005 Até 2015 É quando Mais ou menos Essas escolas Funcionam Com uma certa Normalidade Depois Ou seja Quando começam Essas grandes Mudanças políticas Na região Aí já tem Tem problemas De toda a ordem Inclusive De repasse De recursos E de repasse Também Para a educação Continuada Depois eu gostaria De escutar A Laura E a Georgelina Que eu acho Que ainda estão Por aí Mas eu gostaria Muito de escutá-las Porque Ou seja Estão vivendo Esse cotidiano Estão 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 com projetos Nesta área E poderiam Conversar Um pouco Como essas Descontinuidades Que tem acontecido Nos últimos anos Eu acho Que é uma resposta Muito mais interessante Se a gente escutar Elas Nesse momento E aí Mas O que eu gostaria De dizer É isso Ou seja E claro A criança vive Ou seja Essa criança brasileira Vive A outra pergunta A outra colocação Do Gustavo Ou seja Esqueceram De combinar Com Com os russos Os russos A gerdameria Argentina Ou seja Esse projeto Em outros lugares A gente sabe Que isso Não está em pauta Esse controle Que tem A do ano Argentina E aí Eu gostaria Inclusive De ter conhecimento De trabalhos Com essas Escolas de fronteira De Ponta Porã E Pedro Juan Cavalheiro Porque ali É uma outra realidade Completamente Ou seja Ali Entre Ponta Porã E Pedro Juan Cavalheiro Dá muito bem Para ter muita Circulação Entre os estudantes Entre uma escola E outra Que faz parte Do projeto Mas infelizmente No período Eu tinha Quando eu comecei A fazer com a Argentina Procurei logo Se não tinha Se o projeto Também não tinha Em pós Com Cidade do Leste Mas infelizmente Não As duas escolas Que fazem parte Do projeto É em Ponta Porã E aí Não Não deu Para fazer A pesquisa E eu não Me desloquei Até Ponta Porã Para fazer Essa investigação Mas Para mim Tinha sido Muito interessante Se eu tivesse Se a gente Tivesse feito Com Ponta Porã Até para pensar Para pensar Essas questões Da triplo fronteira Ou seja Essa relação Brasil Paraguai E Argentina Com o mesmo Projeto Já que não Existe em pós Do Ibaçu E aí a minha Ideia Como eu falei Para vocês Era comparar Com essas experiências Dos alunos Que vêm Para o Brasil Mas que não Faz parte Dessas escolas De fronteira Por essa dificuldade Mesmo De deslocamento Até Ponta Porã E Pedro Cabalheiro Mas A fronteira Faz presente Na vida Dessas crianças De várias formas Faz fronteira Para os seus cotidianos Estão sempre cruzando Com o outro A gente sabe Que a experiência Cotidiana Desde cedo Nas cidades Fronteiriças Está aí Ou seja Não é só a fronteira A gerdameria Não é só a fronteira Controle É fronteira De vários âmbitos Inclusive Essas fronteiras Culturais E simbólicas Presentes No cotidiano Destes alunos Ou seja Mesmo que eles Não assistam Muito os canais Mas a gente sabe Que quem está Em Fora do Iguaçu De vez em quando Passa por um canal Paraguaio Ou seja Mexendo mesmo Nos canais Eu me lembro Quando eu estava Em Fora do Iguaçu Sempre aparecia ali Uns dois ou três Canais paraguaios Então ou seja De uma forma Ou de outra Esses contatos Estão presentes A minha ênfase É de fato Na diferença Quando comparamos Com o caso De Puerto Iguaçu A resposta Que eu estou dando Ao Gustavo Serve também Para o Eric Ou seja O que a gente percebe Viu Eric Quando olha Nesse caso mesmo Específico Dessa política De escolas de fronteira A partir de 2013 Enquanto política pública Começa a desandar De 2013 Para 2014 Porque Até o site Do MEC Não passa mais A ser atualizado Eu procurei dados Mais recentes Das escolas Ou seja Um mapeamento melhor De quais são Essas escolas Desde Pacaraima Com Santa Helena De Aurem Até o Chuí O Chuí Mas você não tem De fato Dados atualizados E nem assim Encontrei pesquisas Que pelo menos Dessem um panorama Geral Dessas escolas Então você Tem esses documentos Oficiais E tem vários Trabalhos pontuais A gente pode dizer Tem muitos trabalhos Assim Com escolas específicas Como é esse nosso Com as escolas Do mais ao sul Com 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 Uruguaiana Na face de 2 livres E com Uruguai E E assim Ou seja Não encontrei Trabalhos específicos Sobre Sobre Corumbá E Puerto Quijaro De Santa Helena De Aurem Com Com Pacaraima Então tem essa Dificuldade De De Uma reflexão Mais Por parte da academia Uma reflexão Mais conjunta Desse projeto E das experiências Reais Dessas escolas Nas várias fronteiras E por parte Da própria Política pública No nosso ministério Da Da educação Nada mais Sendo atualizado E inclusive Tem dados lá Assim Errados Tem tabelas lá Que 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 O outro lado É Passo Delos Livres Ou seja Comparativo Entre as Escolas Do lado Tem Que Que O outro lado Tem Passo Delos Livres Então Para vocês Verem Tem várias Coisas Nesse Nível Então Claro Que E aí Claramente Há Descontinuidade Sim E nos últimos Anos É preciso Pensar O que Está Acontecendo Eu Acho Que Se Algo Não Mudar Esse Projeto Vai Se Acabar A Impressão Que Eu Tenho Estando Um pouco Distante Não Estão Acompanhando Essa Discussão Nos últimos Anos E aí A gente Chega Na Regina 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 Eu adorei A sua Ideia Esse Programa De Estudo Mais Amplo Você Que Vem Orientando Trabalhos Nesta Área Vem Participando De Bancas Nesta Área Então Eu Acho Que Assim Principalmente A gente Da sociologia E a gente Da antropologia Eu tenho Sempre um pé Na antropologia Mas não São os dois É só um Ou seja Sempre O bate Mais forte É o sociólogo Então Assim Mas Tem Algumas Questões Inclusive Desses Sentidos Nesses sentidos Da língua Ali É muito Pensando Com certa Sensibilidade Antropológica Mas Eu acho Que nessa Dimensão Sociológica E antropológica Desses cotidianos Escolares Dessas Circulações Cotidianas Para ensino Nas fronteiras É Ou seja É uma Tem muito Trabalho A ser Feito Eu lembro Que no ano Passado Eu fui Conhecer Lá O Oyapok E Saint Saint Georges Com a guiana Francesa Lá você Tem um Movimento Forte De alunos Brasileiros Que vão Pro lado Francês E aí Volta A história Da descontinuidade Em 2013 Vê ali As notícias Em 2013 2014 A ideia Toda Do projeto Escola de Fronteiras Era ampliar Era ampliar Inclusive Para a fronteira Com a guiana Francesa Para a fronteira Com a guiana Inglesa Com o Peru Ou seja Era essa ideia De envolver Os outros países Vizinhos Ao Brasil Mas Ficou só Nesta ideia De ampliar E aí Foi até ali Até as 32 escolas 16 de cada lado E o projeto Parou Nessa Nessa Dimensão E aí Eu acredito Regina Queria Depois Escutar Muito A Georgelina A Laura Nesta questão Deste diálogo Que eu tentei fazer Mas não me aprofundei Desses sentidos Das línguas Porque eu acho Que você Assim Tento até ali Colocar um pouco Tem a ver No meu modo de ver Tem a ver Mesmo da maneira Como no cotidiano Se pensa a identidade Nacional Através da língua Essa ideia De língua brasileira De língua paraguaia Agora A questão toda Quando Quando eu escutei E aí eu queria escutar Queria escutar Muito a Georgelina Aqui Que é a nossa colega Que tem um pé Na Argentina E outro no Brasil Que é essa ideia De que eu escutei Muito mais A ideia De fala Castelhana Não veio muito Uma fala Argentina O termo Fala Argentina Então assim De fato As crianças Nenhum momento Falaram Fala Argentina Quando se preferia Argentina Você ia ver Castelhano E no comparativo A ideia De Língua brasileira E língua paraguaia Então Ou seja Nesta configuração Específica Da fronteira É É também Interessante A gente pensar Que essas lógicas Oficiais De Classificação Da língua No ambiente Escolar No ambiente Acadêmico E Na maneira Como as pessoas Falam No seu cotidiano Está marcada Por ambivalências Os sentidos Também Deslizam De um Para o outro Tem uma Tem uma conversa De um menino Que era aquele Que a mãe Não queria Que ele falasse Aprendesse Em português Que o pai Era brasileiro Que ele falasse Só em espanhol Na própria frase Ele fala Língua brasileira No início E no final Fala português Então tem esses Esses universos Aí A gente pensar Como universos Mais ambivalentes E com mais Ambiguidade Eu acho Que Que faz sentido E aí a gente Chega nessa ideia Que Claro Não vou conseguir Aqui responder tudo Mas são todas Questões Para a gente pensar Que você está Levantou várias questões Eu acho Que a A ideia Do Claro A tradução Não fica legal Para o português Essa noção Do banal Banal Para a gente Tem outros significados Mas de fato A melhor tradução Seria Esse Nacionalismo Sutil E cotidiano De fato A ideia é essa Sutil Cotidiano Naturalizado Aquele que se Firma como Não sendo Nacionalismo Então Ou seja Essa é De fato A ideia Foi a tradução Do livro Em inglês Do termo Em inglês E de fato Não fica Uma boa expressão Na nossa Configuração Singular De significado Da nossa língua Porque banal Tem outros sentidos Bastante diferentes Então Nesse sentido Que eu tentei Pensar E acredito Também Que Também Com limites Não sei Até que ponto O que O que acontece No cotidiano Da escola argentina É nacionalismo Cotidiano Sutil Ou é nacionalismo Exacerbado Mas aí Eu não consigo ver Porque eu já estou Desnaturalizado Aí a posição Do pesquisador Como pesquisador Já é um contrarte Esta outra Realidade Se fosse Um pesquisador Argentino Aí eu conseguiria Talvez dizer Com mais precisão Se é celebratório Ou se é Esse sutil Cotidiano Mas assim Mas o que você percebe É uma escola Fazendo aquilo Sem se interrogar Sem problematizar É natural Chegar E hastear a bandeira E os alunos Só entrarem na aula Quando fazer isso Claro que a gente sabe Quem tem uma experiência Maior de vida Sabe que Nas nossas escolas Também No passado Quem tem aí Mais de 40 anos Sabe Quem viveu ali O final da ditadura Militar Que a gente fazia Tudo Tudo isso Que eu vi lá Fazendo na escola Argentina Eu lembrava Da minha infância Lembrava Da minha infância De tudo Que eu Também fazia Isso No ambiente No ambiente A resistência Dos alunos brasileiros Para aprender espanhol Muitas vezes Muitas vezes Pode ser lida Como um nacionalismo Entrenhado Na própria língua Então eu acho Que essas questões Todas Que você levanta São fundamentais Para o aprofundamento E aí é isso Por aí ainda A Laura A Jorgelina Vamos fazer um comentário E entrar um pouco Aqui no debate Professor Linda Amara Elas não estão A professora Sim te avisou Que elas precisaram Estar em outra reunião Agora Uma pena Mas A gente está por aí Que seja Da área De linguística De educação Comentários Desta área Seria muito bem-vindo Afinal de contas A gente está aqui Numa apresentação Transdisciplinar Pessoal Quem é o próximo Quer fazer comentário Professor Linda Amara Acerca do texto Uma pergunta Nós estamos com Livre aqui Não tem ninguém Na fila ainda Alguém? Eu só queria comentar Com o Linda Amara Talvez ele já tenha Encontrado também Tem muito material Da linguística aplicada Da Marilena Pires Santos Dos orientandos dela Primeiro ela começou Estudando os Brasiguais Nas escolas É Mas depois Eles passaram um pouco Para 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 Esse problema Da língua Enfim Só queria comentar Isso Mas realmente Queria agradecer Muito Porque Acho que Esse texto Seu Entrou muito Em sintonia Com o que eu estou Pensando agora Em relação A educação Porque eu Aliás Eu fui estudar Educação Por causa Da Marilena Fui trabalhar Com ela E E aí lá Eu me Me defrontei Com Esse problema Da fronteira Que aparece De modo Oblico Mas nem por isso Pouco importante Na escola Então Achei Interessante Assim A gente está Na mesma Sintonia Queria agradecer E eu também Tenho um encontro Agora Gente Às quatro e meia Precisava Sair É até às quatro Aqui Não é? É de quatro A professora Jorgelina Acabou de entrar A professora Jorgelina Estava super sendo Mencionada E aguardada Entrei Porque Jorgelina Entrei antes Oi Lindomar Oi Oi pessoal Oi 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 Tudo bom Eu entrei Muito de você E que estava A gente estava A gente estava aqui Discutindo as questões Da língua Na fronteira E querendo E querendo muito Te escutar Um pouco Um olhar Porque você também Fez toda uma tese De doutorado Participou de projetos De extensão Fez tese de doutorado Nesta área Seria muito gratificante Te escutar Um pouquinho Já que aqui A gente está Nesse diálogo Mais aberto E principalmente Vindo De outra área E aí A gente estava aqui Nas discussões Sobre esses sentidos Que eu discuto Um pouco Que a gente discute Um pouco no texto Nesses sentidos De Como que As pessoas E os alunos Especialmente Falam em vez De língua portuguesa Língua brasileira Em vez de língua Guarani Ou espanhola Língua paraguaia E que Naquele Nos alunos Na escola Em Porto Iguaçu No caso argentino Eu só escutava Língua castelhana E não língua argentina Que a gente Estava fazendo Essa reflexão Entre identidade nacional E língua E aí A gente queria Te escutar um pouco Principalmente Que eu estava dizendo A Jorgelina Que tem um pé De cada lado Nessa fronteira Se pudesse Falar um pouco Sobre essas questões E outras Porque você também Conhece esse texto Sim Eu conheço Citei ele Na tesis Eu entrei No começo Quando vocês Tiam começado Mas eu aparecia Na tela E não conseguia falar E eu me senti Meio Falei Nossa Entrei hoje Espera aí As pessoas Então eu acabei Acabei saindo E a Marcia Que está aqui Falou no grupo Jorgelina Entra de novo Aí eu entrei de novo Então Na verdade Na minha tesis Eu trabalhei Com formação Docente Então Especificamente Eu analisei Observei Desde 2016 Até 2018 Programas De formação Docente Que foram Ofertados Pela UNILA E qual era a visão Da língua Da cultura E da fronteira Que as docentes Tinha Mas o que acontece Com a língua De um lado E do outro Na Argentina Por exemplo Nas escolas De Puerto Iguaçu É mais comum Escutar O português Que escutar Por exemplo O espanhol Aqui em Foz do Iguaçu Aqui o espanhol Nas escolas Não circula muito Na Argentina Nas escolas De Puerto O português Circula mais E tem a ver Muito A ver Os médios De comunicação As novelas As tvs Por exemplo Em Porto Iguaçu Assiste muito TV brasileira Assiste muito Novelas brasileiras Rádios Por exemplo Do português E não acontece O mesmo Deste lado Da fronteira Por exemplo Em Foz do Iguaçu A circulação De TV De Argentina Rádio De Argentina É menor Que do lado De Puerto Iguaçu Em relação As docentes Das escolas Municipales Que foi o que Eu analisei As docentes Têm poquíssimo Conhecimento Da língua De Guaraní Menos ainda Do espanhol Têm pouco Mas do Guaraní Menos Ainda E o que O que elas Siempre Visualizavam Quando visualizavam A frontera É a divisão Elas novenas Fronteras Como uma Integração Elas veem A frontera Como um Límite Geográfico Que separa Está um Do lado E o outro Do outro E Uma parte Grande Das docentes Elas falam Que os alunos Estão aqui Para aprender O português Então essa relação Da língua Com a Identidade É muito marcada Porque na verdade Elas sentem Que estão aqui O território É brasileiro E pelo tanto Os docentes Os alunos Teriam que aprender O português Não teriam que aprender Outra língua E em relação A os Digamos assim A prefeitura A secretaria De educação Municipal Nós tínhamos Feito um diálogo Bastante intenso Com os projetos De extensão Com os projetos De pesquisa Para a implementação Do espanhol Nas escolas Mas tive troca De gestão Faz pouco tempo E E tem uma pressão Muito grande Para que seja O inglês A língua Das escolas Isso é histórico aí É Que não seja O espanhol Não sei se vocês viram Que circulou O parecer Tem um parecer Do Conselho Nacional De educação Porque vai ser Discutida A educação Bilingüe De uma proposta Que seja Para todas as escolas Fundamental E ensino Meio Só que está Só o inglês O espanhol Nem aparece Em nenhum lugar Só aparece O inglês Ou seja O ensino Bilingüe É a proposta Inglês Português Não aparece Em nenhum momento O espanhol Uma pessoa Mesmo com essa particularidade Sim E nós Desde um grupo De pesquisa Nós colocamos A particularidade Da fronteira Importância Da fronteira Exato Mas em relação As autoridades E principalmente A gestão Municipal É bem difícil Que eles entendam A questão do espanhol Como Importante No ano passado Eles nos dieron Apoio Para abrir Diversos Projetos De extensão Mas sempre falavam Assim Podem ter espanhol Mas tem que ter O inglês Também Então assim O inglês Não sai Dentro Dessa Particularidade E os alunos Na sala Por exemplo Os alunos Tem argentinos Tem venezolanos Chegou Um contingência Bem grande De venezolanos Para o ensino Fundamental Quando eles chegam Na sala de aula Eles se encontram Totalmente perdidos Porque não tem Um acolhimento Primeiro Digamos Não tem um acolhimento Na língua Eles Entram Na série E aprendem O português E é ensinado Português E não tem um acolhimento E o que falam A professora É Ah Mas eles são crianças Eles aprendem Rápido A outra língua Eles adaptam Muito rápido O que na verdade Não é Tanto assim Não é isso Que acontece Mas tem Uma Elas tem Um olhar Sensível E um olhar Amoroso Para os alunos Desde seu lugar Mas com a língua Elas entendem Que eles aprendem Rapidamente O português E que a língua Que circula Dentro das escolas Deve ser O português Na verdade Ou inglês No caso Ou em inglês No caso Mas elas tem Têm certa resistência Ao espanhol E ao guaraní Muito mais Ao guaraní Muito mais Tá ótimo Dois fofas Meu Deus Incrível Mas gente Foi um prazer Prazer te ver aí Também Jorgelina Prazer Regina Tá próxima Tchau Preciso sair Então vamos Encerrar aqui Tá bom Não apareceu Não apareceu Regina E os demais Colegas Foi um prazer Estar aqui com vocês Eu acho Esse trabalho Que o LaFront Tá fazendo Genial Integrando aqui Muita gente Toda semana Uma participação Diferente Vocês já estão Dominando aí As técnicas Depois disponibilizam No Youtube E nesse Nesse lado Da tecnologia Vocês viram O meu atraso Aqui Colossal Então ou seja Tudo Tudo dava Já não sei Como é que vai ser Essas minhas aulas Quando voltar Esse semestre Vai fluir Professor Mas hoje Estou Com vocês Todos Aí Nessa Plena Plena tarde E que vocês Todos estejam Bem aí Em suas casas E Esperando Que esse momento Passe Mas também As coisas Boas Que esse momento Gera Principalmente Essa possibilidade De encontros Que do ponto De vista Presencial Era mais Diferente Pelas nossas Distâncias Territoriais Possam acontecer Mais vezes Então Regina Também Quando quiser Quando pensar Em alguma defesa Quiser me convidar Para a banca Pode chamar Também Se aparecer aqui Alunos Nas suas discussões A gente troca mais Essas experiências Também Já que as bancas Agora estão tudo Online Também Os deslocamentos Eram sempre Na da Cida Mesmo Você já estava Online Não era Regina? Sim Aqui na Curitiba Mas você já estava Já estava Com esse ambiente Online E agora a gente está Fazendo praticamente Tudo Sim Mas nós vamos Aprender Muito obrigado Por tudo Eric Mais uma vez Cíntia Obrigado Obrigado Eric Obrigado Cíntia Obrigada Professor Lindomar Vou chamar Professor Eric Para fazer Para se despedir Fazer o encerramento Do nosso seminário Interno Do LaFront Professor Eric Obrigado Manuela Primeiramente Manuela Você e a Cíntia Que coordenam Eu só fico vendo E comendo pipoca Enquanto vocês falam Eu queria muito Agradecer A Jorgelina Por ter aparecido Mandar um grande beijo Para ela Sim Eu não vi você Ia falar Mas não estava Agora eu Deslizei aqui E vi todo mundo Que bom Revela Que bom Eric Que bom Que bom Outro dia Marcamos Eu falo melhor Da minha tese Porque não é só isso Que eu falo Eu ia convidar Você Aqui no meio De todo mundo Já está Já está Já está Já está O convite Para ficar Um encontro Com a Jorgelina Para falar A tese dela Isso mesmo Legal A Regina A Regina A Regina Agora Como ela se oficializou Como membro Do laboratório Ela vai ter A tarefa Eu queria agradecer Eu não tive o prazer De conhecer Pessoalmente A Jorgelina Acredita É verdade É verdade A gente não se conhece Pessoalmente Mas se cita muito Que é importante também Nem quando você veio Para cá Lindomar Não Eu estava em Brasília Eu estava em Brasília Quando ele veio Eu estava em outro evento Quando ele veio E eu não conhecia ele Acabei não conhecendo O Lindomar É Eu conhecia a Laura Mas não conhecia a Jorgelina É Isso mesmo Muito bem gente Tudo de bom aí Para vocês Antes de você Qual é o Gael E qual é o Cauê Esse aqui Esse aqui é o Cauê Esse que está aqui No meu colo Esse é o Cauê Esse é o Gael Esse é o Gael O Gael É o Marzinho E a Flávia está lá Obrigada hein Flávia É Que bonitinho Gente Prazer Você também Já estão Já estão online Rápido Cedo Doidos por um computador E daqui a pouco Eles começam a discutir Fronteira Igual os meus Obrigada Tati Eu acho que é legal Também colocar Que tem mais gente Participando hoje Quem tiver interesse Em fazer uma apresentação Fazer um dia de atividade Conosco Para enviar um texto Um texto de produção Da sua autoria Para a gente fazer Discussão Agendar É toda quinta-feira Às duas da tarde Às vezes a gente faz Mais tarde Começa às cinco E aí depende também Se a pessoa só pode À noite E a gente se organiza Dessa forma Quem tiver interesse Encaminha um texto E aí a gente Divulga esse texto E marca uma data Para fazer a discussão Acho que é legal O convite está Aperte para todos Obrigada E a Jorgelina Tem falado bastante Do projeto Pedagogia Sem Fronteira Com tanta coisa Mas Legal que está sendo feita Gente Só Agradecer Desculpe as falhas técnicas Mas o Eric Sabe disso Eu não posso Apresentar Apresentar com slide Nunca dá certo E até agora Não chegou seu e-mail Lindomar Meu Deus Estava tão pesado mesmo Mas foi ótimo Muito obrigada Beleza Obrigado gente Tchau todo mundo Beijo gente A gente se vê Sem ano que vem Tchau Flávia Tchau Tchau pessoal Tchau Tchau